Bom, como eu tinha dito antes, a gente vai poder e deve usar vetores dentro de funções. E é importante a gente entender como é que funciona isso de passagem de vetores para funções. Então, até agora o que a gente viu é, vou fazer uma chamada para uma função, estou passando variáveis. A função, quando declarada, vai ter lá a sua lista de parâmetros, que são até agora apenas variáveis simples. Isso na declaração dela. Quando a gente faz a chamada, a gente passa os argumentos na mesma ordem dos parâmetros. Então, se aqui tem cinco parâmetros, eu tenho que passar cinco argumentos para a chamada. O valor do primeiro vai ser copiado para o primeiro parâmetro. O valor do segundo vai ser copiado para o segundo parâmetro e assim por diante. Então, nesse exemplo, eu ignorei algumas coisinhas aqui. Suponha que a nossa função faz algo, tem ali em algum momento uma variável x no parâmetro dela. E aí, quando eu faço a chamada para essa função faz algo, então, nesta mesma posição da variável x aqui na lista, se ela está lá na quinta posição, então, na quinta posição aqui da chamada, eu tenho que passar o inteiro. Seja, então, ele algo que veio como resultado de outra função. Ah, essa outra função aí devolve um inteiro? Beleza, ela encaixa, então, no que a gente está querendo receber. Posso dizer um inteiro, literalmente, 4 está aqui. Então, o valor 4 vai ser copiado para a variável x e lá dentro da função x vai ter o valor 4. Pode ser o resultado de uma continha, tem uma variável v que já é inteira, soma 4, o resultado disso vai ser copiado para a variável x. Ou tem uma própria variável v que é inteira, então, o conteúdo dela vai ser copiado lá para a variável x, certo? Por causa dessas cópias de valores, aqui dentro da função, como a gente viu, vai se abrir um outro escopo. Aqui, agora a gente estaria dentro do escopo dessa função, qualquer coisa aqui a gente pode dar mesmo nomes para as variáveis aqui que já tenham em outras funções, porque agora eu estou dentro do escopo dela. Então, se eu mexer no conteúdo da variável x ali dentro, não vai mudar, por exemplo, o conteúdo da variável v aqui fora, né? Até, olhando para esses outros exemplos, fica um pouco mais claro. Eu posso, aqui dentro, fazer x recebe 6, eu não vou mudar o valor 4 para 6, tá? Mas, em particular, né, quando eu faço a chamada assim, passando, colocando uma variável na chamada, né, como argumento, se eu mexer lá dentro, x valendo 6 e aqui fora o v valia 5, o v vai continuar valendo 5 e nunca vai ser mexido, certo? Então, isso é uma forma como a gente viu até agora. Acontece que se um vetor está envolvido nas chamadas da função, as coisas ficam um pouquinho diferentes, tá? A gente vai, então, poder fazer, né, na nossa definição da função, dizer que um parâmetro vai ser do tipo vetor, né, fazendo aquela, a sintaxe daquela forma que eu mostrei antes. Então, quando eu olho aqui, eu sei que o meu, minha função vai ter disponível um vetor x, tá? Alguma outra variável aqui vai ter o tamanho, por exemplo, é uma variável n, e aí eu vou saber aqui dentro da função que eu posso acessar o vetor x da posição 0 até a posição n. Você está controlando isso, né, você tem que lembrar de dizer que a sua função vai receber esses parâmetros, lá dentro você usa esses dois parâmetros. E aí, quando você faz a chamada para essa função, então, nesta posição aqui, sei lá, na quinta posição do parâmetro ali, eu tinha essa variável x, né, na quinta posição da chamada eu tenho que passar um vetor. Então, v aqui, para a gente, é um vetor. E agora, aqui dentro da função faz algo, né, para mexer com qualquer coisa aqui no vetor, a gente tem que acessar posições. Então, se eventualmente eu acessar uma posição i aqui do meu vetor x e atribuir um valor diferente para ela, ou fazer uma leitura, né, dentro de alguma posição, leia x em alguma posição aí, j, aqui fora, o vetor v vai estar sendo alterado também, tá? Então, o que acontece com os vetores, de forma geral, é que é a mesma posição da memória que você vai estar alterando. Ele não vai parar lá, né, no escopo daquela variável, daquela função, e aquela vai ser a única função que vai enxergar aquilo. Vetores são um pouquinho diferentes, tá? Porque eles funcionam de forma diferente. Isso até pode variar dentre as linguagens de programação, pode, mas a grande maioria delas acontece isso, de quando você passa um vetor para uma função e a função mexe lá dentro dela neste vetor, vai estar mexendo em qualquer que seja o outro lugar onde você definiu este vetor, tá? Por isso é preciso tomar um pouco de cuidado quando você começa a passar vetores para funções. Não que é errado, não que é ruim, nada disso, tá? Pelo contrário, é muito bom a gente ficar passando vetores para funções. É só você lembrar disso, que mexeu lá dentro, vai estar mexendo lá fora também. O que não é o caso das variáveis como a gente viu até agora, tá? Em Python, em particular, também é assim. Passou uma função, passou uma variável que é um vetor para uma função, se ela mexeu lá dentro, vai estar alterando o conteúdo do lado de fora também, tá bom?